ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Terreno é desocupado na zona leste da capital e 250 barracos são destruídos. Três índios são assassinados no interior do estado e polícia suspeita de traficantes peruanos. Família tem casa invadida e é feita refém de assaltantes depois de anunciar venda de freezer na internet. Justiça determina a posse imediata do governador Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva. E ainda pesquisa com jararacas pode ajudar no tratamento de picadas de cobra. E na série sobre o judô, como ele pode ajudar no desempenho escolar das crianças. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um terreno particular foi desocupado hoje no João Paulo, zona leste da capital. 250 barracos já haviam sido construídos na área e foram derrubados. 116 policiais militares participaram da reintegração. Na área do terreno, os barracos de madeira foram demolidos por homens e tratores. Essa ação também se deve a um planejamento prévio feito através da polícia militar e do comando de policiamento especializado. Onde a gente identificou os moradores e através desse mandado de reintegração, nós o fizemos cumprir hoje. A área foi invadida há pouco mais de três semanas. Muitas árvores ainda estavam no local desmatado. O terreno invadido é uma área particular de aproximadamente 70 mil metros quadrados. 250 barracos foram derrubados. Durante a ação, dois homens foram presos. Um dos presos foi o filho desta moradora da área. Ele estava dormindo, aí eu peguei e fui chamar ele para nós olhar lá, né? Aí naquele que nós estávamos lá olhando, enxergava. Eu pensei que eu não ia fazer nada, quando eu vim, foram arrastando ele lá para dentro. O terreno fica na terceira etapa da comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira. Esse terreno estava abandonado há mais de 25 anos. Fomos na defensoria pública, pedimos um requerimento para os moradores que estavam morando. Então tinha 50 moradores morando fixos aí. Aí os outros pessoal também que precisaram da terra, ocuparam o resto que estava sobrando. Entendendo? Aí então tinha mais de 200 famílias lá dentro. Os moradores prometeram fazer uma manifestação no local na noite desta terça-feira. Três índios foram assassinados em Santo Antônio do Içá, interior do estado. Os suspeitos do crime são traficantes peruanos, segundo a polícia. O repórter Fred Rocha traz as informações para a gente. Fred? O caso aconteceu em uma comunidade no município de Santo Antônio do Içá, que fica a quase 900 quilômetros daqui de Manaus. Os três índios foram mortos a tiros. Os principais suspeitos são traficantes peruanos. Segundo o cacique da aldeia da qual os indígenas pertenciam, As três vítimas foram vistas pela última vez, dando carona aos peruanos em uma pequena embarcação. O caso é investigado pela Polícia Civil do município, mas será repassado para a Polícia Federal por se tratar de um crime contra indígenas. E este não foi o único caso de violência lá em Santo Antônio do Içá, não. Na última sexta-feira, um outro peruano atirou contra a prefeitura do município, contra a sede. Ele já foi identificado como Josiano e está sendo procurado. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Daqui a pouco, o Justiça determina a posse imediata do governador Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva. E ainda, a família tem casa assaltada e fica refém de bandidos no Nova Esperança. Voltamos já.